Oi galera, vou fazer minicagem para ver as minhocas trabalhando. Minhoca é muito importante. Minhoca, minhoca é muito importante, bichinho de cimação, minhoca é muito importante para fazer húmus. Vou ficar... Terra... Achei um! Está bem? Está bem? Está bem? É 20 minutos. Pronto. Alimento para ele. Árbitro de fruto picado. Alface, banana, vou cobrar a serragem para não dar bichinho. Ou com a terra, vou tampar com um buraquinho, para as minhocas respirar. O globo de carro com o meu. Globo com caspa de banana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Saída para não dar bichinho. Depois, faça os melfordres. Quando você gostou. Sem montar na horta curinaje, recebem superação. Tchau!